Um desafio que é, não consigo lotar a agenda, aqui no meu celular. E a Mia aqui vai me ignorar. Mia... Ok. Nunca tente adestrar um gato, né? Não consigo lotar a agenda. Primeira pergunta é, pra que você quer lotar a agenda? Porque essa é a primeira questão. Por que você quer lotar a agenda? Porque muito profissional liberal acha que lotando a agenda ele vai ganhar mais dinheiro. Não, você não vai ganhar mais dinheiro lotando a agenda. Você vai ganhar mais trabalho. Pode ser que isso se reverta em dinheiro, mas não necessariamente. O que você tem que pensar é, como que eu tenho mais lucro no final do mês? Algumas vezes não é lotando a agenda. É você aumentando o ticket médio e até diminuindo a quantidade de horas de trabalho na tua agenda. Pensa nisso. Aumentar o ticket médio. Porque o que mantém a sua empresa rodando não é receita, não é agenda lotada. É lucro. É o que sobra no caixa no final do mês. Agora, se você ainda assim quer lotar a sua agenda, vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter os teus indicadores. Como assim? Digamos que você seja um médico ou uma nutricionista ou então seja um personal trainer. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, eu faço anúncios no Google, por exemplo. Digamos, tá? Digamos que você faça anúncios no Google. Para você, se você quer lotar a agenda, geralmente Google vai ser a melhor mídia para você. Eu faço anúncios no Google. E para cada 100 cliques que eu tenho no Google, no anúncio do Google, que chegou na minha página, eu tenho 40 pedidos de orçamento, cadastros, leads, gente ligando para mim. Por exemplo, 40% de conversão. De cada 100 cliques do anúncio, eu tenho 40 pessoas entrando em contato comigo. Dessas 40 pessoas, em média, eu fecho, por exemplo, 10. Vai, 25%. Bom, então você tem 100 cliques, 10 pessoas clicando. É, clicando, não, lotando a tua agenda, né? É agendando com você. Só que, digamos que você queira ter 50 pessoas na sua agenda. É isso que lota a sua agenda. 10 pessoas por dia, 5 dias por semana. Então, se você multiplicou por 5 aqui, você tem que multiplicar por 5 a quantidade de cliques. Então, não vão ser 100 cliques, vão ser 500 cliques. E aí, você vai fazer essa conta. Então, lotar a agenda é um processo estatístico. Ou seja, você tem que saber qual é o teu funil atualmente, calcular os números desse funil de vendas, e depois você descobrir, para cada X telefonemas que eu tenho, eu tenho tantas pessoas na minha agenda, tantos agendamentos. E o que você pode pensar também é o seguinte, mas, Conrado, os meus clientes vêm por indicação. Eu não tenho controle sobre isso. Então, você tem o primeiro pecado capital do dom de negócio. Não ter controle, não ter previsibilidade sobre a sua receita. Se você só vende por indicação, você não vai ter controle mesmo. Então, o que você tem que fazer? Começar a fazer anúncio, tráfego pago, pagar para o Google, para o Instagram, para o Facebook, etc. Para que você tenha uma quantidade de pessoas chegando até você, e daí você faça essas pessoas se encaminharem pelo funil, até que ela se transforme num contrato, transformar contatos em contratos. Com essa previsibilidade, aí sim você vai saber que se você investir R$50,00 por dia, no Google você vai ter três agendamentos. Se você investir R$100,00, você vai ter cinco agendamentos. Se você investir R$200,00, você vai ter dez agendamentos. Dez pessoas que estão contratando você, e essa conta fecha, porque com dez agendamentos você consegue R$20.000,00 e você está investindo, por exemplo, R$500,00, vai, R$1.000,00 que seja. Essa previsibilidade é que vai responder a sua pergunta. Porque senão você não tem a resposta de como que eu loto a minha agenda. Você lota a sua agenda atraindo mais gente para o seu funil de vendas. Mas se você não tem a previsibilidade de quanto que você tem que atrair para lotar a agenda aqui na ponta, você vai ficar completamente perdido porque você não tem os números no seu funil. Você não tem os indicadores do seu funil. Então essa pergunta só é respondida com uma outra pergunta. Quais os seus indicadores? Para cada X contatos, quanto você converte? Para tantas pessoas que clicam no anúncio, quantos viram contatos? Quando você tem esse processo todo mapeado e com indicadores de resultado no marketing e no comercial, na atração e na conversão, aí sim você descobre como lotar a sua agenda. Mas eu volto à mesma pergunta. Será que você precisa lotar a sua agenda? Ou será que você precisa aumentar o seu ticket médio? Você tem uma empresa. O que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo, estruturado, para que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela. Clique no botão para você saber mais. E se você quiser, o treinamento está de R$ 497,00 por apenas R$ 97,00. Um preço ridículo. Você pode entrar no treinamento e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Vem, você pode entrar no treinamento e tiver um lugar aqui dessa tela. Vem, você só tem uma guerra... Então, vai aparecer já.